Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com as aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais frases em inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! E hoje nós vamos aprender algumas frases de Business English, de inglês para os negócios, principalmente quando nós temos que apresentar-nos ao público. Então, pratique as seguintes frases. Boa tarde para todos. Good afternoon, everyone. Agradeço a presença de todos. Thank you all for coming. Gostaria de me apresentar. Eu sou... Let me introduce myself. I'm... Deixe-me falar um pouquinho sobre mim. Let me tell you a little bit about myself. É um prazer estar com vocês. It's a pleasure to be here. Bem, eu acho que podemos começar. Ok, perhaps we should begin. Bem, vamos começar. Ok, let's begin. Meu nome é... My name is... Vejo muitas caras conhecidas na plateia hoje. I see many familiar faces in the audience today. Para quem não me conhece, eu sou... For those of you who may not know me, I'm... Como vocês sabem, as you know, sou responsável por... I'm responsible for... O que eu gostaria de fazer agora de manhã é... What I'd like to do this morning is... Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta só durante a apresentação. Feel free to ask any questions at any time during the presentation. Vou deixar um tempinho no final para perguntas, se alguém as tiver. Eu pediria a vocês que deixassem para fazer as perguntas apenas no final. Obrigado. Se você gostou desta dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para aulas particulares de inglês por Skype, entre em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next video.